e hoje eu pego as minhas placas do YouTube Fala Guerreiros eu sou Thiago Furacão seja bem-vindo a mais um vídeo galera seguinte estou indo para minha casa agora eu vou encontrar o Wellington já é o horário que provavelmente já deve estar lá em casa ele deve estar lá mexendo nos pedidos da camiseta e eu vou pegar ele de jeito agora porque eu quero as minhas placas do YouTube para quem tá acompanhando aí que ele roubou as minhas placas que ele falou que tá se vingando que a grande vingança dele porque eu cortei o cabelo dele sabe o que aconteceu ele entrou na minha casa revirou tudo cara eu até achei que poderia ser manifestação achei que poderia ser algum ladrão que tinha entrado na minha casa e realmente foi um ladrão o Wellington que entrou aqui dentro da minha casa para poder roubar as minhas placas do YouTube e agora eu estou chegando aqui em casa e eu vou pegar o Wellington de jeito como eu acabei indo viajar e eu acabei não indo atrás de pegar minhas placas eu deixei para quando eu voltasse de viagem para mim atrás de pegar as minhas placas é hoje que eu vou resolver isso cheguei ontem de viagem e hoje eu vou pegar as minhas placas com ele vamos ver o que que ele vai inventar aqui que ele vai falar o porquê que ele pegou as placas vai falar que é vingança não me interessa eu quero as minhas placas do YouTube Bora lá que que isso é com gente agora o bicho vai pegar e aí e Gerdos e Gerdos Oi Gerdos Sou surdo Ele não deve até me escutar, ele deve estar com música E vai ser agora, mano Ô Ed Como vai, filho? Você vai se arrepender de ter nascido, rapaz E aí, filho? E aí? E aí, como você vai apagar? Não, muito bem, né? Por quê? Ai, ai, Tiago Cadê? Cadê? Calma, calma Calma, calma Cadê? Calma, calma Calma, solta Calma, solta Calma, solta Aonde está? Solta, solta, eu falo Aonde está? Só precisa soltar Não tem que soltar Ai, 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 tá com medo Aonde está? Calma Aonde está? Tá escondida, tá escondida Aonde está? Tá escondida, tá escondida Calma, não solte o cavalo Vai, aonde você vai falar? Tá escondida Escondida aonde? Não vou falar, mano Tá escondida Pô, como não vai falar? Tá escondida Ué, foi um troco, Tiago Foi um troco Você não me trolou? Eu não me trolou Já foi, já foi Olha aqui Seguinte Seguinte Do que eu te trouxe? Você ficou de cara porque eu cortei os cabelos? Eu cortou dois anos crescendo meu cabelo Dois anos cortei os cabelos Não sei não Agora beleza Você acha que foi trollagem? Foi trollagem Fechou Seguinte Eu te falei Que minha casa tinha sido revirada Quando eu sabia se alguém tinha entrado aqui Se era uma manifestação Você se viu de vista É perigoso É Perigoso ser uma manifestação É É E essas manifestação? Foi Foi né? Foi manifestação Foi manifestação Um violãozinho tocando meu cabelão Dançando em cima da minha mesa Pegando minhas placas Eu falei Você acha que eu não vi não? Como que Como Que você postou aquele vídeo no canal? Cara Tem meus trâmites Meu jeitinho ali Meus negócios Minha conta não tá acessada aqui Não Mas é Mais nada Como que você acessou? Tiago Eu tava planejando isso fazer duas semanas Duas semanas? Uhum Desde quando você cortou o meu cabelo Eu falei Não Eu tenho que dar o troco nele Ah Tava planejando Peguei a chave escondida Sem seis e fui lá tirar É Você fez uma cópia E cadê essa chave? Perdi Ah Você perdeu 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 É Verdade né? Eu acho que você perdeu mesmo Acho que você não perdeu É a vergonha na sua cara Não é Você não trolou? Você não quis brincar? Não quis guerra? Agora vai ter Ah vai ter Dois anos Dois anos sem a placa e pronto Ah Você tá louco? Dois anos sem a placa? Foi o tempo do cabelo Você tem problema na cabeça? Não Você só pode ter problema Pode ter do cabelo É o seguinte Olha Eu vou te dar uma escolha Uma escolha eu vou te dar Uhum Não tem Não tem outra alternativa Nem outra escolha Eu vou te dar essa escolha Tá Pra potenciar aqui Eu trolei você cortando o seu cabelo Deixou Tá Trolei Você também me trolou entrando aqui Fazendo aquela bagunça Dançando na minha mesa Me tirando Pegando as minhas placas Que você sabe que eu não deixo ninguém nela não Agora é o seguinte Encerra tudo aqui Você me devolve as placas E a gente Morre por aqui Eu Não sei Eu acho que não vou te trolar mais Mas Tá bom Eu te devolvo Tá bom Aí nós encerra por aqui Morreu o assunto Você me devolve as placas Só que é o seguinte É o seguinte Não é o seguinte Escuta É o seguinte Eu vi que você colocou a minha placa dentro de uma bolsa A bolsa velha Se você colocou as duas Se riscou a minha placa Eu vou matar você Não Eu to bem cuidado Ah Mas eu espero que você não tenha nem manchado Bastante cuidado Porque eu não vou te matar Não Não pode ficar tranquilo Tá agora vamos lá Nós vamos buscar as minhas placas Vamos colocar na parede E nós vamos nos encerrar por aqui Você espera só um pouquinho Tipo assim uns dois anos Haha Você vai Tiago é dois anos É o tempo que eu deixo no meu cabelo É o tempo que você tem a sua placa e pô Então eu tenho que conversa Agora se eu fizer Ai não sei o que Não Eu to com as suas placas É o seguinte Eu to com as suas placas Eu vou te falar mesmo Tá na minha mão Não é uma coisa não É as duas Eu to com as suas placas Ah Thaís tem uma coisa que eu sei Não Como que você postou o Gate Eu consegui acessar seu computador Ah você acessou meu computador Com permissão de quem? Eu Eu Ninguém né Ninguém Você não Não tinha como eu te pedir a senha do seu youtube né Ai eu consegui acessar aqui Ah você acessou aqui A Thaís não tem nada a ver com isso Não A Thaís nem sabia disso Porque eu sei que se ela Se eu falasse pra ela me ajudar Eu não ia querer ajudar Você mandou os vídeos pro editor Mandei Falei que você que tinha mandado Ah eu que mandei Senão também não ia acreditar em mim né Agora é o seguinte Se você não me trazer as placas hoje Até meia noite Se tiver minhas placas ali Eu to Eu só vou te dar uma pílula Tá muito vazio na parede Se as minhas duas placas não tiverem até meia noite Eu vou entrar na sua casa Eu vou acabar com um Tá bom Eu vou reventar Ó primeiro Você não vai ter o seguinte entrar dentro de casa Porque você não tem a chave Ah E outras placas não ta lá Não Você não vai achar essas placas Primeiro de tudo Você sabe como que é meu nome Tiago Furacan Eu arrependo Tudo na sua casa Só se for Pois é Porque eu acho que você não tem a chave Ah Você não tem Ah Falando nisso Ela tava aqui do celular Eu não preciso de chave pra entrar na sua casa Não Eu não preciso de chave Tá bom mas você pode entrar Pode virar Não vai ta lá Tiago Não ta lá Tá na hora Não vou falar né Não tem a hora Você tá escondido Toma lá Se não tiver lá ta na casa do seu pai Toma lá Você não vai achar velho É dois anos e não tem conversa Dois anos e não tem conversa Dois anos e não tem conversa Deixa eu terminar de conversa É o seguinte Deixa eu terminar de conversa É o seguinte MrBeast passou 200 milhões Escuta o que eu vou te falar Se essas placas não tiverem até meia noite ali Você tá formando guerra comigo E você vai se arrepender E o preço vai ser alto pro seu lado Você só não pode esquecer O preço O preço vai ser alto pro seu lado Você entendeu? Você começou? Acabou de ser trollagem e virou guerra Se não tiver até meia noite ali é guerra Você que manda Você que manda Você que sabe Tiago é dois anos pra você pegar a placa e não tem conversa Dois anos Eu tô gravando aqui tá? Eu tô gravando aqui ó É bom que você tá gravando É bom que você tá gravando É bom que você tá gravando Dois anos Dois anos e já era Se até meia noite as placas não tiverem aqui Você formou guerra comigo e você vai se arrepender Avisado foi não quero mais conversa Meia noite eu quero as minhas placas aqui na parede Cara abusado mano, que moleque folgado velho Mas ele ficou com medo Tenho certeza que até meia noite ele vai colocar as placas ali Porque ele ficou com medo Ele sabe que se ele formar guerra comigo o Babel vai ser louco Ele vai... Cara eu entro na casa dele e eu acabo com tudo Sério mesmo? Se até meia noite ele não trazer minhas placas e colocar na parede ali Ele tá lascado Se ele trazer eu vou soltar nesse vídeo aqui ainda Se não sair é porque ele não trouxe E ele vai se arrepender Eu vou buscar minhas placas Não interessa na onde mas eu vou buscar E ele vai formar guerra comigo se essas placas não tiver ali E ele vai se arrepender E ele vai se arrepender